Olha que coisa mais linda! Por que eles estão comendo assim? Falta de cálcio Ai que dó Oi Tá macho? Vai ver se ali é lindo? Lá embaixo tem mais Oi? Tem um futuro Tem que olhar para esse lado Que assim ele Com o ar? Com o ar? Com o ar? Com o ar?